Mande a carta que eu dizia, um amor não tem fim O que ele mandou, outra explicou, um budinho, um budinho Você tem que devolver, era meu, tem meu Mande meu, é trato e punha o seu Mande a carta que eu dizia, um amor não tem fim Que eu lhe mando outra, explicando tintim por tintim Doze acordes Olha, dá pra ver que precisa de uma engenharia pra esse negócio dar certo Mas vem aí Bossa Nova em pauta, estudando João Gilberto, tintim por tintim Tudo isso aí explicadinho, anotado, mostrando como é que se deve tocar Condição rítmica do violão, fraseado da voz Aguarde, não perca, viu?